Eu sou seu namorado E quando estou apaixonado Sou capaz de entendê-la Sou capaz de ler seus traços Sou capaz de dissolvê-la Por inteira nos meus braços Eu sou do seu pecado E como eu sou recompensado És capaz de me seduzir És capaz de me envolver És capaz de me conduzir Sem limites do prazer Quero transcender, seguir na veia Imortalizar no infinito Todo esse amor que tá na gente Vai além, é fogo e paz Quando nossa pele incendeia Nada poderá calar o grito É a melhor coisa que a gente sente Invade a mente Eu quero mais Quero acender sangue na veia E quando estou apaixonado Todo esse amor que tá na gente Vai além, é fogo e paz Quando nossa pele incendeia Nada poderá calar o grito É a melhor coisa que se sente Quero acender sangue na veia Eu sou seu namorado Eu sou seu namorado E quando estou apaixonado Sou capaz de entendê-la Sou capaz de ler seus traços Sou capaz de dissolvê-la Por inteira nos meus braços Eu sou seu namorado Eu sou o seu pecado E como eu sou recompensado És capaz de me seduzir És capaz de me envolver És capaz de me conduzir Sem limites do prazer Quero transcender sangue na veia Imortalizar no infinito Todo esse amor que tá na gente Vai além, é fogo e paz Quando nossa pele incendeia Nada poderá calar o grito É a melhor coisa que se sente Invade a mente Eu quero mais Eu sou seu namorado Invade a mente Eu quero mais Eu sou seu namorado Eu sou seu namorado Uma graça que eu veni Na grandeza que eu queria Vem meu Alone Obrigado.